Salve, salve rapaziada do Youtube, beleza? Bora pra mais um vídeozão, rapaziada E hoje, galerinha do Youtube A gente tá aqui na cidade, eu e o Extremo Pessoal, a gente vai pra IndarTube e eu vou gravar Um vlogzão pra vocês, beleza? Pessoal É... eu trouxe os dois chapéus Aqui, ó, chapéu do Extremo Ó, do Extremo aqui e o meu, pessoal Porque é... é, andar no carro do Extremo Tem que ter chapéu, o Extremo foi ali No negócio ali, já já ele volta E bora pro vídeozão, rapaziada Eu te convido pra se inscrever nesse canal, porque nesse canal Eu faço vídeo de vlogs, então se inscreve aí E ativa o sininho de notificações Pra você não... 150, tem que atrapalhar, como sempre Pessoal, então é... Se inscreve aí, ativa o sininho de notificações Porque você ativando o sininho de notificações Você vai receber todos os Notificações dos vídeos novos aqui no canal Beleza, pessoal? E você deixando Um like, eu entendo que você gosta do vídeo, beleza? Rapaziada, então bora pro vídeozão, beleza? Continue Eu já iniciei o vídeo já Tá gravando? Tá Cadê? Eu quero meu chapéu aí, maluco Chapéu Pessoal, pra andar no carro do Extremo tem que ter chapéu Pra entrar no carro do Extremo tem que ter chapéu E aí, Extremo? Colocar o cinto muito, né? Aí, ó, já vai... Forga no câmbio de... 10 quilos 10 quilos Já iniciou o vídeo já Antes de você entrar no carro Vamos que vamos, garotinha Vamos lá, rapaziada Canal do Extremo do Caipirad É, tem um jogo que chama Honra e Glória Que? Filme, né? Honra e Glória Honra e Glória Glória é sucesso Vamos glorificar Também Sentindo aí É isso aí, amigo Sapeco de tu É isso aí, pessoal Vamos que vamos Rapaziada Dá uma filmada Da frente do... Aí, do seis Beleza? Porfa Tô precisando de caminhão Isso aqui Olha o câmbio aqui, pessoal Ambreia duas vezes, ó Pessoal, ali é só se tem trânsito E aí, Extremo? E aí, vai, ó Tá com o trânsito E aí O câmbio de onze triste aqui Olha o cara sofrendo com a bike Vamos touchar Aí, ó É o que aconteceu aí, então? Desse tolhe, se não, não é, ó Tem as duas e vinte por hora aqui O painel funcionou Agora funcionou O painel tá marcando pra menos aí Vai, ô seu chupetinha É o que aconteceu aí Vamos lá. Vamos lá. Olha a motinha, motinha, CGZ enroendo. O cara tá andando meio torto na moto ali. Ele tá magrinho, o vento tá tirando ele. Tirando ele da moto. Tuxando aqui, ó. Vamos tuxando, tuxando, tuxando. Dá aquela reduzida brutal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tá. Garotinho. E o escape, cadê o escape? Olha o curvinho, olha o curvinho, olha. Olha o curva de autódromo. Início de quarta aqui, hein. Chegando em Cardeal. Viagem para Cardeal. A metrópole. E essa curvinha de autódromo extrema? Pois é. Outra curvinha ali na frente. Curvinha de autódromo, hein. Assim, ó, arrumou, pra esquerda, puxou pra direita. Nossa, pego dito. 90 km por hora. Descendo a ripa no uno aqui. Vamos chegar no destino, só que não. Agora é o filme. Filma aí, Plaguez. O que? Assim, ó. Vamos que vamos, só no vadinha. Pessoal, olha o troller aí. Pessoal, olha o onze, triste. De novo, vlogs, a curvinha de autódromo. Jogo pra direita. Jogo pra direita, comeu faixa. Cortou, cortou. Chupa, cabra, mano, cara. Cabra ali. Tudo isso é 60 por hora. Até hoje eu não entendo esse negócio aí do... De barra gelada. Não entendo esse negócio aí. É gelado que ele acha que é isso. Não é geladinho, não? É murambo. Olha o cara fazendo cagada com o Sporting, ó. Tá no meio desse cara aí, ó. Sem dó, hein. Filma, vlog. A gente arrebenta tudo, mas tem... Caramba, hein, caramba. Cara, é louco? Rapaz. Ambo, amor. Um golpe de vista aqui. Esse curvinho aqui também é curto. Daí já perde o controle ajudando a barraquinha do cara aí. É, o cara que tá evoluído, ó. Que da hora. É, então. Casquinho aí já. Rapaziada do YouTube, estamos chegando aí no centro de Natuba, só com chapéu aqui. Fala aí, galerinha. Aqui é o extremo do Caipiré de... Direto do Ned. Do Ned. Direto do Bed, que tá com o Lored. Tá pegando. Tá queimando tudo aqui, hein. Escorrendo suor aqui. Cê é louco. Cê é louco, rapaz. Cê é louco. Tem que tomar um tubaína aí de 50 centavos. 50 centavos. Por que não existe mais. Tô bem nos 50 centavos. Olha o trânsito do Indiatuba, rapaz. Ó, só cê é louco, hein. Cê vim Indiatuba, é triste demais. E nós veio com chapéu ainda, tô acabado tudo. Guarda de vista aqui, ó. Ó esse trem, só nos golpes aqui. Ó o Murambo fazendo cagada ali na frente. Ó o cara discutindo ali com a família. Cê é louco. Tá pega. Cê é louco. Olha aí, ó Vlogs. Eita pega. Eita pega. Olha que transtorno infernal aqui. Cê é louco, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Cê é louco. Ó o apavoramento da turma aqui. Cê tá doido, mano. Cê é louco. Fica esperto com o vírus isso aqui, hein. É mesmo. Muita gente envolvida aqui, cê é louco. Andar de máscara. Comprar uma máscara pra mim. Tuxa, tuxa, tuxa. Nem precisa, porque aqui dentro do úmido tá entrando fumaça aqui do carro, mano. Olha o tuneiro na frente aí. Ronda civic equipada aqui do lado. Tá brava, tá brava, tá brava. Tuxa, cigarrinha. Pessoal, olha o fervo que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Olha o Murambo aí fazendo carada. Nossa, olha a moto aqui, hein. Aí sim, hein. Cê tá doido. Isso aí, blaguez. Extremo, quantas marchas você já trocou no Uno só hoje? Quinze. Quinze? Quinze? É mais ou é? Quinze. Eu já chuto no pé da gata quinze já. Onde que cê vai, extremo? Cê é louco, cachoeira. Cê é louco. Não tem lugar fácil aqui, ó. Tudo congestionado. Então, olha o cara não lava rápido, ligado. Vamos imbicando o trem aqui. É, vamos que vamos, pessoal. Cê é louco, XRE. Sô, recomendo. Sô, sô. Dá sorte. Ó, XRE aí. Pessoal, voltando ao vídeo aí. E aí, estrela. Tô me voltando pra casa, é. Sempre. O bom filho sempre retorna ao recinto. Retorna ao recinto. Vamos que volta. Ó, pra gente, ele vem aqui, dói. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.